METE NAINTELOR CHI VOI GERES AQUI E SAVO PIONESA Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é que a gente vai se ver da fuga? O que é que a gente vai se ver da fuga? A fuga? Fuga a fuga a mariana avó A fuga a fuga Gata? Gata a fuga O que é a casa? Cipri! Cipri! Você tem que se escuta o que você está. Você tem que se escuta, não tem que se escuta o que você está no arrago. Não? Não é dano na casa, não é dano na casa. 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 Não é dano na casa.